Outro dia sem comer Por vezes forte, coragem de lindão Às vezes fã, assim é do coração E eu não sei Que mais te posso dar Um dia joia, outro dia voar Gritos de dor, gritos de prazer Que o homem também chora Quando assim tem de ser Foram tantas estantes Sem dormir Tantos quartos de hotel A mar partir Promessas perdidas Escritas no ar E logo ali eu sei Tudo que eu te dou Tu me darás a mim Tudo que eu sou em mim Tu serás assim Tudo que eu te dou Tudo que eu te dou Tudo que eu te dou Que eu vou me dou E agora eu me der Amém. Amém. Tudo que eu te dou, tudo que eu te dou, tudo que eu te dou.